Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Anitta quebra contrato e assina com nova gravadora e MC Ryan SP. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Você já ouviu falar sobre a conturbada saída da cantora Anitta da Warner Music? No começo deste mês, a artista de 30 anos confessou que quebrou seu contrato com a gravadora após demonstrar publicamente seu descontentamento com a empresa. E agora, em seu último trabalho com a Warner em um feat com MC Ryan SP, a música Vai Vendo foi lançada. Mas o que será que rolou nos bastidores da gravação com a cantora? O MC contou detalhes em uma entrevista à revista Ken, revelando que o convite veio da própria Anitta. E as novidades não param por aí. Ela acaba de assinar contrato com uma nova gravadora, a Republic Records, que faz parte da Universal Music Group. Fãs da cantora já estão ansiosos para ver o novo videoclipe, que foi produzido pela equipe da cantora carioca e promete seduzir com seu visual deslumbrante. Parece que muitas coisas estão acontecendo na vida da famosa, e ela mesma prometeu novidades empolgantes para o futuro. Além disso, a cantora expressou publicamente sua insatisfação com a gravadora Warner Music em março deste ano, chegando até mesmo a afirmar que leiloaria seus órgãos para pagar a multa de rescisão. Parece que o relacionamento entre a cantora e a gravadora não estava dos melhores. No entanto, Anitta já está pronta para um novo capítulo em sua vida, celebrando a assinatura de contrato com a Republic Records e a Universal Music Brasil. Será que a mudança de gravadora trará novas oportunidades e um novo rumo para a carreira da cantora? Os fãs da cantora estão ansiosos para ver o que vem por aí, e as expectativas são altas, já que a estrela é conhecida por inovar e trazer novidades em sua carreira. Com sua voz poderosa, talento para dança e habilidade em múltiplos idiomas, ela já conquistou um grande público não só no Brasil, mas também no mundo todo. Será que a mudança de gravadora trará novas parcerias, novos estilos musicais ou até mesmo uma nova imagem para a artista? Com a chegada do novo capítulo em sua vida, a curiosidade só aumenta. Estamos todos ansiosos para ver o que Anitta nos reserva. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Continuaremos trazendo histórias interessantes e informações exclusivas sobre personalidades do mundo do entretenimento e do esporte. Não perca nossos próximos vídeos e junte-se a nós nesta jornada emocionante de descobertas sobre seus ídolos. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.